DJ Yusaki, o maestro dos bailes No calor de 30 graus, climazinho tropical Não precisa de sol quente pra cê derretendo o pau Então joga essa buceta na pica de marginal Pica xereca molhada pra refrescar o meu pau Refisca o meu pau Refisca o meu pau Pica xereca molhada Refisca o meu pau Refisca o meu pau Refisca o meu pau Pica xereca molhada Refisca o meu pau Senta pro Dj Yusaki que o moleque é marginal Vai te tacar pra cá DJ Yuzaki, o maestro do zé No calor de trinta grau, climazinho tropical Não precisa de sol quente pra cê derreter no pau Então joga essa buceta na pica de marginal Vê que a xereca molhada pra refrescar o meu pau Vê que a xereca molhada pra refrescar o meu pau Vê que a xereca molhada pra refrescar o meu pau Vê que a xereca molhada pra refrescar o meu pau Seita pro DJ Yuzaki que o moleque é marginal Partida cão, 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 cão Caraca cão, 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 cão Caraca cão, 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 cão DJ Yuzaki, o maestro do zé E aí 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 Obrigado.